E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil, eu sou Humberto Pereira e estamos de volta aqui no nosso teste de armas de Borderlands 2 para a gente descobrir quais armas funcionam e quais armas não funcionam no nível de dificuldade máxima que é o Overpower Level 8. Hoje eu trago para vocês a Hellfire, que é uma submetralhadora lendária da Molyon. Ela é sempre do elemento fogo e o efeito especial dela na verdade é que ela tem uma chance maior de você botar o inimigo para ficar pegando fogo. Por exemplo, eu vou comparar ela aqui com a... deixa eu ver aqui... A Babymaker, que também é do elemento fogo. A Babymaker causa muito mais de dano básico, mas por exemplo, o dano por queimadura que ela causa a Hellfire causa 1 milhão e 900 mil, a Babymaker causa 1 milhão e 400 mil. A probabilidade de você botar o inimigo para ficar pegando fogo é de 20% da Hellfire, na Babymaker é de 10%. Então, assim, ela tem um dano básico menor, mas a diferencial dela é o dano contínuo. Tudo bem. É só isso, o efeito especial da arma. Nada demais. Deixa eu ver aqui agora. Eu estou utilizando também o North Fleet Grog Nozzle e Unkempted Herald para caso de algo dar errado. Estou utilizando um escudo de Shem para absorver bala de inimigo. Uma granada do tipo transfusão Slag, do tipo Slag, do elemento Slag. Estou utilizando uma relíquia Bone of the Ancient para aumentar o dano causado por fogo. Ela é do fogo, então vamos nessa. Estou utilizando também o Legendary Siren Class Mod. Não estou utilizando o Badass Hank e estou utilizando essas habilidades aqui. Se você quiser dar um pause no vídeo que você vai ver esse build, ele não é do mais forte. Ele é só para me manter um pouco vivo e para conseguir não adulterar o efeito das armas. A única habilidade que realmente vale para eu mencionar é essa aqui, o Ward, que reduz o delay do seu escudo em 80%. Vamos nessa. Vamos ver como é que essa arma se sai. E já vamos começar aqui com o Goliath. Me pareceu que ela... Foi bem. Foi bem. Está vendo que ela causa um efeito aqui. Deixa eu pegar esse cara aqui. É. A arma não faz feio não. Tem um Badass Goliath aqui, mano. Tem outro Goliath aqui. Deixa eu ver aqui se esse cara não estiver... Ah, tem alguém aqui que está com a arma do tipo... Tem que ser esse cara aqui. Só pode. Deixa eu mudar de arma. Deixa eu matar esse Goliath aqui. Vamos fazer o teste já com o Ultimate Badass... Com esse Badass Goliath aqui. É o Badass Goliath que está causando esse dano todo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quase em um phase lock conseguiu matar. Quase, 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 quase. É esse, feliz. É esse que está com a arma da Torg que está me causando problema. Bom, pelo que a gente viu com aquele Goliath, essa arma é boa. A arma já para você conseguir causar aquele tipo de dano naquele inimigo que eu acho que ele tem mais vida do que o outro Ultimate. Mas vamos fazer com o outro que a gente faz a comparação direta. Mas, assim, já não me deixou na mão, viu? Eu já não considero ela uma arma ruim. Tudo bem que você precisa de mais de um phase lock para matar aquele inimigo, mas... Nossa, eu vou morrer aqui. Eu preciso chegar perto de algum inimigo. Vamos. Morre aí, mano. Morre aí. Pronto, recuperei vida. Matei uma galera aqui. Vem, Maria. Ah, vamos ver aqui. Encontrei esse cara aqui. Vamos ver como é que ele se sai. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Não. E agora ele ficou revoltado. E eu vou embora. Eu vou embora. Porque esse cara é chato de matar. Eu vou embora. Eu quero fazer o teste com o outro Ultimate. Badass. Que aí a gente tem a noção de se a arma é boa ou não. Aí tem a possibilidade de fazer a comparação correta. Esses caras estão vindo atrás de mim. Eu vou ter que matar eles. Infelizmente. Vamos ver. E você, mosquitinho. Já foi também. Pelo amor de Deus, me diga que o cara não tá vendo atrás de mim. Toma esse corn. É, não é uma arma que vai lhe deixar na mão, não. Pelo que eu tô vendo aqui, realmente não é uma arma que vai lhe deixar na mão. Primeiro lugar, eu preciso matar esse mosquitinho aqui. Vai ser rápido. Pronto, já matamos ele. Pra não adulterar os nossos testes. Deixa eu ver se eu consigo dar um baile nele aqui. Consegui. Vamos ver. Bum. Começou o teste. Vamos nessa. Como é que eu não tô conseguindo quebrar o escudo dele. É, já não foi em um... Nossa. Vamos ver. É, já não foi em um... Um phase lock. Né? Deixa eu ver se eu recupero um pouco minha vida. Deixa eu ver se eu... Se eu for aqui pra trás e tentar acertar o ponto crítico dele. Deixa eu ver se melhora um pouquinho. Rapaz, essa arma do elemento fogo. Com o slag é pior do que a slaga. Que é só do elemento slag. É, precisei de dois phase locks. Não passou no teste. Não dá pra dizer que é uma arma boa. Mas fica só pra constar. Essa arma daqui. Que é do elemento fogo. Ela tem menos eficiência pra matar o inimigo. Do que a slaga. Que é só do elemento slag. Quer dizer, eu boto o elemento slag. E boto essa arma pra causar dano no inimigo. A slaga ainda tá vencendo. Pra você ver quão essa arma desse é desejável. Valeu, galera. Tudo bom. Aquele abraço. Tchau. Daqui a pouco eu volto com mais testes. De Borderlands 2 pra vocês. Fui. Tchau. Tchau.